O dia o povo brasileiro já aprendeu que nós não temos nenhuma necessidade de ficarmos aqui avagalhados entregando as riquezas do Brasil para parecer bom moço ao estrangeiro. Eles querem e não duvidem. Isso aqui não é boato como eles inventam por detrás dos panos. Eu tenho responsabilidade. Participei do debate do pré-sal na Câmara Federal. Nós lutamos muito para vencer as forças do PSDB e do DEM, que queriam privatizar o pré-sal e entregar as multinacionais. E é isso, gente querida. É isso o que está em jogo. Mas no discurso de posse do atual presidente da Petrobras, chamado Pedro Parente, ele diz claramente que a lei de partilha tem que ser revogada. Sabe o que é a lei de partilha? A gente moderadamente reservou 30% da riqueza do petróleo para o protagonismo da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma das pouquíssimas e últimas instâncias por onde a gente pode germinar uma engenharia de alta linhagem, inovação tecnológica, novos materiais, para dar ao Brasil um protagonismo global no setor de petróleo e gás e petroquímica. E eles querem revogar esta faculdade em nome de quê, pelo amor de Deus? As sete irmãs estão fazendo prospecção de petróleo no Atlântico Norte, com rentabilidade lá embaixo. O nosso pré-sal em mero dois anos atingiu um milhão de barris por dia. Para atravessar. Por exemplo, uma promessa solene. Se eu for presidente da República, eu tomo de volta a internacionalização do petróleo que acontecer daqui até lá. Ou seja, o senhor diz mais o que o Pedro Parentes está fazendo. Eu farei claramente e concito os meus ilustres pares de disputa a afirmarem o mesmo. Por quê? Porque o Brasil hoje é mais do que autossuficiente em petróleo, nós não temos nenhuma necessidade de acelerar investimento. O petróleo hoje está num preço muito barato, não há nenhuma necessidade da gente, por renda, acelerar investimento. E isto é um ativo que pertence aos filhos dos brasileiros, aos netos dos brasileiros. E não há razão nenhuma para você internacionalizar. Estes canalhas, me perdoe, eu não consigo achar outro termo mais moderado. Esses canalhas entregaram o campo de Carcará, que pertence ao povo brasileiro, a uma estatal que pertence ao povo da Noruega. E o barril de petróleo, já oficialmente cubado, oficializado nas reservas dele, permite-me afirmar que eles entregaram o barril de petróleo por 1 dólar e 35 centavos. O barril. Então, a questão moralista é como se a Dilma fosse responsável pela corrupção no Brasil. Não é. Não é. Não adianta botar a Marina lá, porque a corrupção é endêmica. E aí, na medida em que eu aceito ser eleito, deixando o povo acreditar que eu, chegando lá, a corrupção acabou, a revista Veja, a TV Globo, vão localizar a corrupção que vai ter, seguramente, e vão jogar em mim, e eu estou desconstituído. Então, é muito melhor você dizer que a corrupção é um problema, é endêmico, não depende do fulano ou do beltrano, e eu prometo não roubar, e o que estiver ao meu alcance, não deixar roubar. Brasília não vive disso? Brasília vive de segredo de polichinelo. Mais ou menos, todo mundo sabe quem está roubando aonde. Quanto não, quanto é segredo. E a imprensa reacionária e sócia dessa mundanice toda, dessa salafraria toda, porque esses grupos, os grandes grupos de comunicação do Brasil, está tudo agarrado dentro, comendo exaltinho igual. Naturalmente, lavando o dinheiro com verbos publicitários de monopólio, por exemplo. O que a Petrobras tem de ficar fazendo propaganda, se não tem ninguém competindo com ela? Aí, resultado prático. A imprensa escolhe o escândalo da vez para fragilizar o governante que ela não quer, para forçar o governante a se ajoelhar e fazer o que ela quer, em nome dos interesses estrangeiros, dos interesses da grande banca, etc. Esse é o grande pacto no Brasil. Vai ser difícil no futuro. Se eu for candidato, eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal. E não é por nacionalismos baratos. É porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável. Então, você, a pretexto de acelerar o investimento, porque a Petrobras está num momento difícil, você vai passar de um faturamento em real para um faturamento em dólar. Você vai ter uma conta de remessa de lucro. Você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional, de verticalização técnico-científica, inovação, tecnologia, que sai dali do petróleo, vai para polímeros, para fibras, para novos materiais, etc., etc. Você destrói tudo isso. Já está no Congresso, já aprovado no Senado, faltando à Câmara, o fim da lei de partilha. Justo na hora que a gente ia começar a colher os frutos. Esses canalhas, me perdoem, não há como eu chegar nesse ponto da minha reflexão e eu não ir para aquilo que é uma exasperação, amargurada. Esses canalhas venderam agora o campo de Carcará para um estatal da Noruega. Não é possível ter menos indignação. E eu estou vendo, essa é a minha amargura, a sociedade brasileira, sem saber, naturalmente, mas aparvalhada, aguentando tudo isso, isso compromete o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Enfim, isso nos traz ao tempo presente, que é o colapso da democracia no Brasil. O que é o colapso da democracia?